Chegamos com os dois pés na porta, bonde de sampa, respeita minha tropa É os pimenta e os metralha maloca, bica na giratória Chegamos com os dois pés na porta, bonde de sampa, respeita minha tropa É os pimenta e os metralha maloca, bica na giratória Especialista em carro forte, só o louco guarda dentro do cofre Liga os metralha que vem da noite, os pimenta vem da sul e o time tá forte Os pimenta vem da sul e o time tá forte E quer saber de onde vem o dinheiro? Pergunta lá no Ipiranga Não corre caçando peixe, mas eu só pesquei piranha Dinheiro do Spotify, igual elas vem, vai Sai muita renda e quenga espancando as plataformas digital Especialista em carro forte, só o louco guarda dentro do cofre Liga os metralha que vem da noite, os pimenta vem da sul e o time tá forte Os pimenta vem da sul e o time tá forte E as nota de Guará que tava no auge Alguns nunca nem viu, outros fala que é fraude Aonde já se viu, passou tantas na mão do bonde que nem é mais novidade E elas queimam a largada, quando vê nós chega no peão Joga por metralha, querendo atenção Sabe que meu bonde é só barão, conta só um milhão, saldo bancário e visualização E os grave batendo, tipo suco supersônico Leme é carro forte, caixa eletrônico Acende a bananinha, que mais tarde é festinha Cascavala novinha, cheio de biotônico E os grave batendo, tipo suco supersônico Leme é carro forte, caixa eletrônico Acende a bananinha, que mais tarde é festinha Cascavala novinha, cheio de biotônico Chegamos com os dois pés na porta, bonde de sampa, respeita minha tropa É os pimenta e os metralha maloca, bica na giratória Chegamos com os dois pés na porta, bonde de sampa, respeita minha tropa É os pimenta e os metralha maloca, bica na giratória É 2021 e hoje nós tá mudado, as infos tá cantando, vários cartão clonado Zé Porva se pergunta como que nós tá o placo, trafica, assalta banco, ele é estelionatário Nós já foi investigado, também foi confirmado, que nós é MC, é só talento raro Sobe em cima do palco, toma sua atenção de assalto, pergunta para cara, resposta pro Z calcado Placa do Teirada do Navão Hoje nós vai partir pra missão Nós não sabe se vai voltar não Mas se tudo der certo, dá pra ficar de patrão DJ, Placa do Teirada do Navão Hoje nós vai partir pra missão Nós não sabe se vai voltar não Mas se tudo der certo, dá pra nós ficar patrão É bica no tambor Nós é a chave, micha que abre o coração das band Só o menor infrator, não é Aldebrecht mas Nossa quadrilha tá contando forte, os carvão nós queimou E hoje na grelha não vai ter picanha, é churras de dinheiro Piscina tá lotada de dólar, tem várias peladas Sabe que hoje é salseiro É chuva de dinheiro E vários quer saber como os metralhos e os pimentas tá contando nota demais Assim viu ver dizer Num enquadro que eu tomei uns dias atrás Cê quer o BDP Toque seu corre e já fala o que que cê faz Calma eu vou te dizer Pesquisa no Youtube, acessa no Spotify Nosso saldo aumentando e o saldo dos bicos cada vez diminui mais É só golpe nos banco, nós só vem aplicando Eles investigando e nada arrumando É só golpe nos banco, é só golpe nos banco E é enchendo e derramando A fonte dos mandrake não pinga mas tá jorrando Os lobos, guaratom, o Red Bull tá voando E tudo que sonhamos tamo conquistando E é enchendo e derramando A fonte dos mandrake não pinga mas tá jorrando Os lobos, guaratom, o Red Bull tá voando E tudo que sonhamos tamo conquistando Coração, coração, não me leva mal Porque eu tô fortão, tô fortão Vocês pagam pau, não me dê uma condição No tempo do morrão E hoje quer sentar na minha parafal É só menino bom aqui da capital Nós é o lado bem, nós é o lado mal Pique e tônica, outro equilíbrio social Nós é a paz e a guerra é o diferencial Eu não mudo por nada, dinheiro não me compra Porque nós é quebrada, pé no chão e na lama Chinelo, fuluxo, queneira, havaiana Continuo descalço, mas tô sempre a pampa Pé na areia branca ou dentro da lancha Convoca as grandona que vai virar janta Uh, pros bandido de sampa Chegamos com os dois pés na porta Bond de sampa, respeita minha tropa É os pimenta e os metralha maloca Bica na giratória Chegamos com os dois pés na porta Bond de sampa, respeita minha tropa É os pimenta e os metralha maloca Bica na giratória Bete desde MP Ficou a+. Bate dalingtorna Bete dun bairro Ficou a encima da bomba My armá Barba de sampa, AS O que é o للúla? Bete dun bairro